Na época, aí no auge, época do Pira, etc, o assédio das fãs, como é que era? Gente, eu vou dar uma pausa pra... É, não, realmente era... era muito, é. Depois do Pira até, né, porque no Pira, assim, a gente ainda era todo mundo conhecido, a galera, coisa e tal, ficava ali. E era assim, o assédio era muito... A Andrea tá na plateia, por acaso, sua mulher tá aqui? Tá, tá. É, então não pode, cadê ela que ela tá? É que não é sério que ela era pequenininha. É, ela era de menor. Mas é uma coisa da fanu esperando na cama, você sabia, Andrea, dessa história? Você sabe essa, né? Não tem essa história? Tem essa história. Como é que é isso? Mas você imediatamente saiu, não? Não, não, exatamente, foi assim, vou contar. Põe a roupa. É, porque era assim, eu ia muito num lugar, sabe? Um lugar aí do Brasil, no Estado do Brasil. E ela era filha de um famoso político da região, viu? Era o depois de quando? Aí, rapaz, é... Tá na timba ainda, claro. Tá na timba, tá na timba. E aí? E ela era pequena, ela era pequena, foi crescendo, né? Foi crescendo, foi ficando aquele... Crescendo. Bom, mas eu não, eu, pô, tava na minha. O André... Aí um dia, aí um dia, um dia, eu, um dia eu cheguei, tava cansado e tal, aí falei, pô, vou dar uma nadada, vou ter aquele, aquele hobby bacana, desci pra piscina, pá, tomei aquele drink, pá, subi, né? Quando eu subi, que eu entrei no quarto, eu vejo aquele... Aí ela já tinha crescido, já era tal. Sim. Aí tava aquilo tudo deitado, era um espetáculo peladinho. Aí eu olhei e falei, que isso? Que isso? Como é que entra aquilo no meu quarto? Mas aí, mas aí, imediatamente descer. Depois? É. A filha era grande. É.